E aí, nerds, inérfluos e tatuados! Eu sou o Faustino Neto, nerd tatuado, e hoje vamos falar sobre o sexto episódio de Wandavision. Se você ainda não viu esse vídeo, vai ter totalmente spoiler, como tá aparecendo ali no card. Tem spoiler? Então, fica só aqui se você assistiu o spoiler, porque vamos destrinchar esse episódio, cada coisinha até o seu último segundo, fazendo suco de laranja, até experimentar toda essa laranja pra gente descobrir detalhes que eu ou você tenha visto. Esse vídeo foi gravado mais uma vez lá com a galera lá na outra rede social roxinha, que você pode participar com a gente, lá batendo papo, curtindo, comentando lá, que tá aí na descrição, aí embaixo, se inscrevendo no nosso canal lá, e também se inscrevendo aqui. Vamos bater os 4 mil, vamos bater essa meta maravilhosa de ter muitos inscritos aqui no canal, porque eu faço conteúdo, porque eu amo, gosto e me dedico bastante por vocês. Tô gravando esse vídeo no carnaval, não viajei, estou me protegendo, como você deve ter se protegido também. Ficado em casa, porque ninguém tomou ainda a vacina, porque é importante, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos falar de Wandavision. Vamos começar do começo, né? É claro, não, vai começar do final. Eu sei que eu tenho que começar do começo. É mais fácil, é modo de falar, é isso mesmo. Wandavision começa com um flashback dela, contando com a Mônica, dizendo, olha, eu tive um irmão. E no flashback mostra aquele Pietro que a gente ficou... Oi? Oh! What? Esse Pietro que a gente ficou sem entender, porque ela mudou o Pietro. Eu tenho uma teoria sobre isso que eu vou falar no final ou no meio desse vídeo sobre essa teoria, porque é importante essa teoria, tá bom? Na abertura, aí a gente passa desse flashback, já entra direto a abertura da temporada dela, né? Em uma abertura anos 90, meio voltado a sitcom novamente, ela traz a série Malcom, Malcom Meebles, que eu assisti aqui no Brasil, eu gostava muito. E conta a história do garoto super inteligente com a família louca. E parece-me que tem o Brian Caster como pai. Eu acho que o Brian Caster é o ator pai do garoto. Mas e aí a gente vê uma referência dessa série Malcom, que é anos... Ela é 2000, mas passa anos 90 também, que tem essa entrelaçada. A gente não sabe qual é esse ano que ela tá. A gente já vê os filhos dela, os gêmeos, usando uma quarta parede, falando sobre a narrativa. Ah, eu tenho isso, meu irmão é isso. Ah, eles brincam de comunicação com a câmera como fossem eles mesmos que estivessem gravando, tá? Então, é mais ou menos o episódio que eles estão no controle, que é um episódio voltado pra eles. Que até o momento a gente não via crianças, e aí aparece bastante crianças. Que é comentado isso no final do episódio, né? Esse vídeo aqui vai ter spoiler, vai e volta, vai, um zigue-zague. Pega o teu quadrinho e faz teoria, que é importante pra você, pra gente também, se ater o que tá acontecendo nesse universo gigantesco da WandaVision, tá? Aí a gente começa a ver, tem um fã-service aí pra gente, que é fã-service das roupas que eles usam no Halloween. A gente já tinha visto o Visão, a Wanda, usando essa fantasia, a roupa dos quadrinhos da Fenticeira Escarlate, e o Visão também usando a roupa dele como visão dos quadrinhos. Mas a gente nunca tinha visto o Pietro usando a sua roupa normal, e o Billy usando a dele, e o Tommy usando a dele. Então a gente já vê também um spoiler direto, que o Billy, é o Billy, eu acredito que é o Billy, tem mais uma aproximação com o seu tio, e aí ele também ganha super velocidade. E aí, o Billy usa a mesma fantasia do tio. Isso já é uma referência pra onde ele vai, né? Mas aí o Visão já começou do quarto capítulo, não é tirando seu corpo fora, mas indo pra um momento, tipo, olha, eu vou aqui, tendo o seu livre-arbítrio, né? E aí o Visão vai, mente pra Wanda, dizendo que vai ser, vai estar vigiando a rua com o povo, mas não, ele só tá mentindo que ele vai descobrir mais coisas, que ele se atentou, ele acordou do transe que a Wanda tava com ele, né? E ele vai, pra isso, tentar mudar a mente do, descobrir. E além daquelas ruas que eles ficam, que é o trabalho, o caso, ele passa além do que ele pode ir. Ele vai até umas ruas que o povo tá se movimentando, tá vindo até ele, mas ele chega a um momento que chega numa rua que todo mundo tá paralisado. Umas pessoas, num momento, tão correndo e uma mulher tá botando a roupa, e ali tem uma tensão, mostra um medo, mostra uma angústia na mulher, que desce uma lágrima, como essa imagem que vocês tão vendo aí. Nessa cena aí, a gente vê, é o medo, é o pesadelo, é o trauma. E aí, o que é que tá acontecendo? É a Wanda mesmo, meu Deus. Ninguém sabe, né? Aí, você vê ela botando, bem devagarzinho, e o marido dela traz, botando o pote e voltando. Bota o pote e tira, bota o pote e tira. E aí, você fica assim, perguntando, que bexiga é aquilo? E na hora, o Visão, e desce a lágrima. Aí, a gente vê, será se é a Wanda que tá controlando tudo aquilo? Realmente, a Wanda, a Wanda não tem tal poder com tudo, porque ela poderia estar controlando tudo, tudo tá normalmente, mas tem uma parte que não tá tendo controle, que até, isso que causa, poxa, então, vamos lá. Aí, muda pra um contexto que você diz, poxa, deixa lá na Wanda, vamos assistir a série da Wanda? Aí, vai pra SWORD. O Haywick Hawalk fala pra Mônica, diz, olha, você tá muito, você tá defendendo muito os poderes, você tá defendendo. Eu coloquei, vou colocar a minha primeira teoria aqui nesse vídeo. Se você acha que é teoria, tá errada, comenta aí. A primeira teoria é que a SWORD é uma das, é algo a mais por trás. Ela vai ser responsável por caçar os mutantes. A SWORD vai se transformar na empresa, na luta toda pra caçar os mutantes. Porque nessa fala do Hayward, Hawward, ele chega pra Mônica e faz, olha, você não tava aqui nesses cinco anos, então não sabe o que aconteceu. Você não ia ter capacidade pra sujar a mão como a sua mãe sujou. Então, muita coisa deve ter feito nesses cinco anos. Eu acho que deve ter se instaurado uma caça aos superpoderes. E ela, você está estranha? A gente tem que ter a Wanda como a nossa aliada pra ela ajudar a resolver isso. Ele, não. Você não sabe o que os superpoderes são... Podem acontecer. Então, aconteceu alguma coisa nesses cinco anos de apagão, do estalar do Thanos e do estalar do Homem de Ferro e do Hulk. Foram três estalares, quatro estalares. E aí que faz algo que faz... Poxa, peraí. A SWORD é do bem mesmo? Ou a SWORD agora, no poder desse cara, tá fazendo de tudo? A gente vê logo nos primeiros episódios, ele dizendo que a Wanda invadiu. Será que a Wanda invadiu? Ou foi salvar o Visão? O que é que eles estavam fazendo desmontando o Vibranium, né? Que o Visão é todo de Vibranium. E aí, eles estavam desmontando... Eu tenho uma teoria que eles estão... Poxa ser que a SWORD esteja construindo o Sentinela. Aquele Sentinela gigante que vocês estão vendo aí nessa imagem. Sentinela que caça os mutantes. Ele já sabe que tem os mutantes. Pode ser que no instalado de dedos do Thanos tenha criado os mutantes. Ou mutantes tenham sido trazidos para a Terra no instalado de dedos do Thanos ou do Hulk. Nessa mudança de ideia. Ou a Wanda é um ponto inicial. Se a Wanda for o ponto inicial, vai ser difícil ter um X-Men com um Magneto. Como é que eles vão instaurar a história que o Magneto já existia desde o... Da guerra, né? E aí? Como é que o Professor Xavier... O Professor Xavier pode ser colocado agora. É um mutante que estava lá. E agora ele tem superpoderes. Ele está ajudando as pessoas. O Professor Xavier é mais fácil. Mas o Magneto a gente fica na dúvida. Mas pode ser que crie o Magneto. A gente precisa que o Magneto seja essa referência, né? A Wanda mostra nesse episódio todo insegurança. Totalmente insegurança com o irmão. Ela fica se perguntando... Sim, mas espera aí. Me conta aí como foi isso. Tentando puxar do irmão para saber se realmente ela está insegura. Ela realmente desconhece aquela pessoa. E aquela pessoa tenta todo momento mostrar que é o irmão dela. Tem uma teoria que eu vou falar no final sobre isso. E nessa insegurança, aquela pergunta sobre o Visão... Pergunta ao Pietro... Ah, você sabe quem é fulano de tal que roubava isso toda vez lá no tal canto? Aí ele fala... Cara, eu não lembro de muita coisa e tal. Imagina se eu soubesse onde estava escondida Shangri-La. O local que faz todo mundo reviver. Shangri-La, na Marvel, é onde o Visão construiu um lugar para ele se tornar eterno. É uma referência. Pode ser que isso seja uma deixa para ela levar o Visão para se salvar. Tá? E aí... Isso é uma referência da Marvel. Dos quadrinhos do universo do MCU. Aí, nesse correr, ela pergunta onde está o Visão. O Head diz que não sabe, que ele não está. E aí, de novo, outra pessoa na série pergunta... Você quer que eu mude algo? Tem algo lhe incomodando? Ele é o esposo da Agnes. É o mesmo cara que estava cerrando a parede. E aí? Será? Eu já me tirei a teoria que ele é o Nefisto. Ele não é o Nefisto. Eu achei que ele poderia ser o Nefisto, mas ele não é o Nefisto. Já entrei nessa teoria que ele não é. Mas e aí? A gente vê o Visão em outra rua, procurando. Quando ele vai em outra rua, o Visão, é uma rua onde está todo mundo parado. Parado. Ninguém se mexe, ele pergunta. Ninguém se mexe, ninguém se movimenta. Aí a gente vê que a Wanda não tem super poder tão forte para controlar uma pequena cidade. E aí entra na teoria. Será que alguém está testando a Wanda para ver se ela tem esse super poder? Está na mente dela. Tentando controlar ela para ver o quanto o poder dela está. Ela, em um momento, ela fala que ela estava solitária. Estava sozinha. E em alguns estrelos, a gente vê ela de roupa de casa, sentada no sofá louca. Com depressão. Louca não, desculpa. Com depressão. Aí entra o comercial Yo Magic. Esse comercial é uma teoria que muita gente está falando que tem a ver com você é a magia. Porque no comercial, um tubarão dá a um perdido em uma ilha, um Yorguth, para ele sobreviver. E tem lá Yo Magic. Você é a magia. Ou Yorguth de magia. Está traduzindo, né? Mas e aí? O que vocês acham dessa teoria sobre esse comercial? Porque sempre um comercial tem a ver com essa história. E pode ser o primeiro comercial a ver com essa história. Aí a gente vê Pietro e a Wanda andando. Andando. E tem um cinema atrás. Essa cena aí a gente pode ver dois filmes em cartaz. É Operação Cupido, que é de 98 e os incríveis de 2004. Senhores, Operação Incrível são duas gêmeas. Que são eles, dois e os filhos. E também a gente vê os incríveis, que é a família de super-heróis. Uma referência. Pode ser só uma referência. Ou para temporizar para a gente. De que ano? É 98 até 2004. Eles estão nessa temporada aí, dessa década, né? Isso pode ser um momento. Gente, aí nessa parte aqui, o Pietro perguntando a ela. Não é isso que você queria? Por que você está isso? Por que você está tentando? Ah, você não queria isso? Questionando, tentando puxar dela muita coisa, né? E aí a gente entra numa teoria, eu entro numa teoria que eu estou achando que o Pietro, ela está, ela mesmo está no transe. Aquilo tudo é uma realidade que ela não criou. Ela está no sono. E o sono, o pesadelo, está tentando ajudá-la, trazendo pessoas de confiança. Um é o Visão e o outro é o Pietro. Pessoas que ela conhecia. E ou o pesadelo, ou o nefisto, está trazendo os gêmeos, os filhos, dando a ela algo a mais para ela ter vontade de sobreviver, de usar o poder. Está vendo? Seu poder conseguiu fazer isso. Você consegue mais. Você é foda. E aí, o sonho, o Pietro fica... Você não está assim? Pietro sempre puxando. E aí, quando ela começa a criar a confiança no Pietro, ela vira um pouquinho de lado, ela vê o Pietro todo cheio de bala, branco, com o olho branco, né? Preste atenção nessa parte aí, ó. Olho branco, tá? Na Darcy, começa a hackear os computadores da Sword. Rapidinho. É muito fácil hackear. Dois cliques, você consegue hackear qualquer coisa, né? Só em filme. Aí, a Darcy consegue hackear, descobrir que o Visão está lá dentro e a Sword tem controle com isso. A Sword tem controle no Visão, porque é vibrante, está rastreando. E o James fala, olha, e essas pessoas aqui paradas? Poxa, eles estão testando a... O nome, eles dizem o nome. Está testando a saúde deles. Então, eles estão rastreando para ver quem está tendo mutação também naquele momento. Será se esse Hexa, esse Hexa que está criado, ou Rex que está criado, é a Wanda que criou? Ou alguém está controlando a Wanda? Ou o Pesadelo, ou o Nefisto, ou a própria Sword? É um ponto que eu coloco aí para vocês. Comenta aí o que vocês acham. Quem é que está controlando a Wanda? É a Wanda mesmo? E a Wanda sempre se pergunta, desde o episódio anterior, se é ela mesmo que está fazendo isso. Será que sou eu que estou fazendo isso? Eu não tenho esse poder. Eu não controlo a vida das pessoas. As pessoas fazem o que quiserem. A gente vê o primeiro filho também ganhando poderes, que é a velocidade. Ele, lá naquela corrida, ganha o primeiro poder. Se você está vendo esse vídeo aqui agora no YouTube, eu estava gravando ele ao vivo na rede roxinha. Está aí na descrição para você participar também das nossas lives de gravação de vídeo. Aí, nessa conversa que a Darcy hackeia, ela consegue ver o sangue da Mônica. E diz, olha a Mônica. A Mônica faz, eu vou voltar lá. O meu amigo está chegando. Que amigo é esse? Eu acho que é o Dr. Richard do Quarteto Fantástico. Eu acredito que seja. Se não for, deve ser algum... O fera? É alguma coisa do X-Men ou Quarteto Fantástico? Está muito voltada a ser o Quarteto Fantástico. A Darcy... Eles resolvem ir atrás desse amigo. A Darcy... Antes deles irem, a Darcy diz... Você tem... Seu sangue está mudado. Se você entrar de novo, você pode... Eu não sei o que pode acontecer. Ela não se preocupa. Ela diz que eu já vi... É... Muitos... Muitos acontecimentos disso com o câncer da mãe, né? Já estou acostumado com isso. Isso é normal. E sai. Mas a gente já sabe que ela vai ter superpoderes. E ela pode ser a primeira mutante. A Wanda é questionada pelo Pietro tanto que ela dizia... Eu não criei tudo. Eu não sei como é isso tudo. Ela começa a se questionar. Eu não faço tudo. Eu não controlo tudo. Ela já está com dúvida se é ela mesma ou é alguém. Mas ela tem poderes para controlar tudo. Alguém está manipulando a mente dela para controlar. Mas ela também está se deixando levar. Porque aquilo tudo traz com que ela tenha de volta as pessoas amadas. Tá? Aí o Visão... Naquela rastreamento que ele está... Ele sobe. Ele se transforma em visão. Ele faz um giro. Quando ele gira pelo céu... Ele gira pelo céu assim... Todo momento que vai girando... Tem um som de umas pessoas falando... Chega um momento que ele está virado para aquela rua final... Que a Wanda fala para os meninos não irem até lá... Para o som. Onde ele vê... Ele vê o carro da Agnes lá embaixo. Ele desce. E a Agnes... Ainda está sob o domínio dela. Sobre a mente dela. Aí entra a dúvida. O questionamento. Será se a Agnes mesmo é a bruxa? Se ela sabia de tudo? Porque ela está ali. Mas... Ela tem ajudado a Wanda. Mas também... Se ela tenta sair... A Wanda consegue controlar ela. Alguém está controlando... A Agnes também não sair. A Agnes pode ter dito... Estou tentando sair. Ou então está lá... Para mostrar a visão. Vai lá. Pode ser um ponto que coloque... O questionamento do Visão. Ela está controlando tudo. A Agnes também. Aí o Visão usa o poder nela. Ela diz... Você é o Vingador. O Visão não lembra de quem é. Bulhufas. Vingadores. Quem é... Ele não lembra. Tem um momento apagado. Beleza. Pode ser que tenha sido apagado. Depois que arrancou... A joia. Da cabeça dele. Mas... Também pode ser que... Ele não exista realmente. Porque quando ele... Para de falar com ela. Volta ela para o transe. Ele tenta sair... Pelo Air Hex. E aí... Entra... Ele começa a ser despedaçado. Né? Ele... Despedaçado. A gente vê... Nos primeiros episódios... Que ele estava todo... Estraçalhado. Todo desmontado. Todo estudado pela sua ordem. Quando a Wanda invadiu. Ou a Wanda invadiu para salvar ele. Saber que ele estava sendo torturado. E a única coisa que o Visão não queria era isso. Que ele caísse em mãos erradas. Né? Isso é o questionamento. E aí... Mais uma vez o Pietro questiona... A Wanda e essas crianças... Onde é que estava? Estava tudo sumida? Porque a gente não tinha visto crianças em nenhum momento. As crianças voltaram para o Halloween porque tem os filhos dela. Precisa contextualizar os filhos. O Halloween... Essas pessoas apareceram da onde? Wanda sente o vazio. A Wanda sente o vazio. É isso que o Castingou lá. Essa... Esse mundo que ela criou... É para completar o vazio que ela tem. Ela botou pessoas mortas... Que são... São... As pessoas que ela tinha mais aproximação. Ela não conhecia ninguém. Ela era o irmão e o Visão. Então ela colocou... Essas pessoas... Para ajudar. Mas por quê? Por que colocou outro ator? Por que colocou outro personagem? A gente vê... Quando a Darcy está haqueando... Ela entra em uma parte chamada... Catarata. Que tem lá... Vista só pelo Halloween. Ali... É uma arma... Que eles podem ter construído... Para auxiliar... Ele conseguiu uma maneira de entrar lá. E não contou. Ele está colocando... Fantasmas... Pessoas... Produzidas... Não sei o nome... Zumbis... Controlados... Robôs... Controlados... Para entrar lá... E usar... A percepção dela... Que tipo... Na memória dela tem quem? O Visão. Eles botaram o Visão... Para estar controlando... Manipulando... Essa vida dela. E... Colocou o... Pietro agora... Foi uma deixa... Que eles descobriram... Com a... Com a... Saída da Mônica... Rambo... E botaram... O Pietro... Como zumbi... Como um monstro... Ou então... Eles já estão... Eles já sabiam... Dessa problemática... De eles estarem mortos... Que botaram... Como arma catarata... Né? Mas ninguém sabe... Realmente o que é... O Visão... Começa a se desfazer... O filho... Ganha os seus poderes... Do Tommy... Ganha os seus poderes... Do... O Ica... Né? Ele escuta... O pai... Sofrendo o ataque... Quase morrendo... E avisa a mãe... E a Wanda... Usa seu super poder gigante... Para aumentar... O Rex... E aí... Entra a Darcy... Que tenta salvar ele... É presa no carro... E aí... A Darcy... Será se a Darcy... Não vai ser uma super... Super poderosa também? E aí... Ela pode se tornar a Sui... Do Quarteto Fantástico... Uma mulher invisível... Que ela sempre fala... Eu sou invisível... Ninguém percebe que eu estou aqui... Até ela faz a deixa... Quando... Vão deixar ela lá... Eu sou invisível... Ninguém vai perceber... Que eu estou aqui... Né? E aí... Doutor Richard vindo... E a Darcy lá dentro... Será se o... O... A mutação vai entrar na Darcy? É uma teoria que eu acho... Que possa ser que aconteça... A Darcy ganha super poderes... Né? E aí... O final... É o seguinte... O final... Todas os... As pessoas que estão... No Sword... Viram... Palhaços... Parte de circo... É a única coisa que mostra... Que virou... A Darcy... A gente não sabe o que ela se transformou... Mas... Quando entra a luz... Entra luz de circo... Entra não sei o que... Luz de circo... Então o próximo episódio... Vai ser o circo lá na cidade... O circo... Né? E aí... A Van... As pessoas que... São do mal... Se transformam em circo... Porque tem... Os agentes se transformam em palhaço... A mulher... A mulher é mímica e tal... Porque são coisas alegres... Que não dão medo... A Van não tem medo de palhaço... Não tem medo disso... Não tem medo daquilo... Então... Ela usa... Aquelas pessoas do mal... Para se transformar em coisas que ela... Não tem medo... E isso é uma teoria louca... Que eu acho que é... São pontos que eu vi... Desse episódio... Esse episódio é gigante... Assim... Ele é pequeno... Mas é um episódio muito bacana... Muito bem estruturado... Porque... Wanda... E visão... Tem... Uma série... Muito bem colocada... É como eu falei no vídeo anterior... Ela vai ser... Ponto inicial... Para muita coisa... Eu só espero que esse cara... Apareça... Esse carinha aqui... Apareça... O Wolverine... O Deadpool já está comentado... Não vai... Entrar nesse... É assim... Ele vai entrar depois... Mais 18... Vão permanecer... O Deadpool vai aparecer também... Não... Nesse... Na Wanda... Vejam... Mas vai aparecer em algum momento... Né? Mas... É muita teoria... Pode ser o Multiverso... Pode ser... Os X-Men... Ou pode ser nada... A gente só está teorizando... A Marvel está dando assim... Teoriza... Pensa... Comenta... Fale da gente... Fale da gente... Fale mais... Fale bem ou fale mal... Mas falem... Comente o que vocês acham... Porque é isso que a gente quer... Eu quero que você comente... Eu quero que você veja... Eu quero que você... Faça... Conteúdo... Porque... Fale mal... Fale bem... Eu estou produzindo... Mais uma vez... É um dos grandes episódios... Cada episódio... Os quatro primeiros... São lentos... Massivos... Mas os outros... São bem narrativos... Bem corridos... E estigam... E esse estigou mais... Tem um lado medo... Mais bruxo... Porque Halloween... Tem um lado mais... Fantasioso... E os meninos ganhando poderes... Na noite de Halloween... O... O... Pietro falando... Venham meus demôniozinhos... Aí... Volta também... Para a parte do... Ser o... 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 O universo dele... A banda faz parte... A gente tem... Eu acho que o... O... Falcão e o Soldado Invernal... Não vão estar... Falando... Entre eles... Já é outro momento deles... Então... É muita coisa... Mas... Uma coisa que eu quero saber... Que você comenta aí... É o que você acha que aconteceu nesses 5 anos de breu... De apagão... Que os mutantes fizeram... Que os superpoderosos fizeram... Para as pessoas terem... Horror... Beleza... Tudo bem... Eu sei... O estalar do Thanos... Mas não foi culpa deles... Foi um cara... Da casa da peste... Que veio e fez isso... Ele não teve culpa... O Thanos veio e fez o estalar de dedos... Mas e aí... O que é que vocês acham... Realmente... O que vai acontecer... Com Wanda... E visão... Nessa série... Comenta aí... Compartilha com seus amigos... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Eu peço desculpa que ficou longo... Porque é muita teoria... É muita coisa... É muito pontinho... Que a gente vai anotando... Que é um dos episódios... Que tem mais pontos... Que eu vi gente... É... É teoria... Em cima de teoria... Não se esquece de se inscrever aqui no canal... De compartilhar com seus amigos... De marcar o sininho... Para receber notificações... E... Seguir a gente... Para receber notificações... Valeu galera nerd... Que a força esteja com vocês... Fui! Que a força esteja com vocês... E... Que a força esteja com vocês...